Ter uma rubrica ou uma assinatura estilizada, impactante, marcante, é mais do que uma questão de estética, é uma questão de necessidade. Todos nós precisamos de uma assinatura ou de uma rubrica que nos represente, mas para isso você precisa de algo que seja difícil de ser falsificado. Não adianta você criar qualquer traço que seja fácil de ser reproduzido e considerar como a sua assinatura ou sua rubrica. Você precisa se preocupar com isso. Por isso que a gente está te ensinando sempre você criar uma rubrica ou uma assinatura de forma diferenciada, com traços diferentes, de forma marcante, impactante e, sobretudo, que seja difícil de ser falsificada. Se você quiser a sua rubrica ou a sua assinatura exclusiva, passo a passo, a gente te mostra em uma videoaula três opções para você escolher uma e começar a praticar e a gente te dá ainda o suporte de cinco dias. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo na tela ou o WhatsApp que está abaixo aqui na descrição, onde você clica e vai direto para o nosso WhatsApp. Só para lembrar que no nosso curso de caligrafia online, que está aqui abaixo, o primeiro link da descrição do vídeo, você tem a sua rubrica e a sua assinatura exclusiva, passo a passo, sem custo adicional. Ou seja, a sua rubrica e a sua assinatura está incluída no nosso curso de caligrafia online. Conheça o nosso curso, está aqui no link da descrição, primeiro link da descrição deste vídeo. Eu estou te esperando também no nosso curso de caligrafia online. E na videoaula de hoje eu vou te mostrar uma assinatura e uma rubrica de formas diferentes, porém muito estilizada e impactantes. Segue a gente, observe com calma, com cautela. Só para lembrar também que estamos no Instagram, você pode deixar o seu nome lá nos vídeos, nas postagens, que a gente vai estar selecionando para criar também a sua. Nosso Instagram também é caligrafia.ds. Vamos para as rubricas e para a assinatura de hoje. Então pessoal, colocando na prática, duas rubricas que a gente vai fazer hoje aqui, começando com a do Pedro Mariano. Então procurei pessoas que deixaram um nome pequeno, dois nomes só, para vocês verem em outro estilo. Então observe, o que é que eu fiz aqui? Gente, sempre eu falo, a rubrica precisa de características próprias. Por isso que a gente cria com exclusividade e manda para você também pelo WhatsApp com um custo pequeno. Te auxilia, porque ela precisa de algo que se diferencie. Então observe como eu fiz o P aqui do Pedro. Linho de referência, eu desci com esse traço aqui normal. Então normalmente a pessoa acha que eu vou fazer o P aqui. O que é que eu faço com ele, gente? Olha só a dinâmica, está vendo? Chegando aqui, eu desço com o traço do M na paralela do P, está vendo? E aí faço ele aqui, um, dois, três. Então olha como você fez traços sobrepostos. Isso aqui é muito difícil para alguém tentar falsificar depois, né? A, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O, desço com esse traço, venho e volto com este. Então observe que a rubrica precisa criar uma característica que seja única, marcante. E é claro que o jogo de letras, ele permite esta dinâmica. É por isso que é importante você buscar auxílio, se você não conseguir fazer sozinho. Porque o grau de dificuldade, de falsificação, ele precisa ser bem grande, tá? É, o da Luciana Diniz. Acabei que fazer do estilo uma assinatura. Por que que eu digo assinatura? Porque eu deixei claro os dois nomes, está bem legível, né? Então olha só, L, eu pego este L aqui, ó, soltei ele aqui. E aí eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, A. Olha como eu fiz esse D, ele veio aqui embaixo, eu soltei. Coloquei um, dois, três, quatro, Z. Desci com esse traço, vim aqui e voltei com esse. Então observa que eu sempre deixo a mão leve para fazer os traços, tá? Então vai observando com calma, coloca o seu nome também em prática. Repito, se precisar de auxílio, me chama neste WhatsApp que está aparecendo aí. Eu vou estar te auxiliando, criando com três opções para você escolher uma, bem estilizada. E aí você vai estar tendo o meu suporte durante cinco dias para você reproduzir, tá bom? Um abraço, estamos juntos, Caligrafia DS com você.